E essa canção, ela trouxe um novo tempo pra minha vida Enquanto eu tava aqui cantando, eu tava lembrando de algumas coisas que Deus fez na minha vida Muita gente não sabe, mas eu vim do complexo do alemão Eu perdi um irmão no tráfico de drogas Eu tive um irmão preso também pelo tráfico de drogas E por onde eu passo eu digo uma coisa A voz do povo não é a voz de Deus As pessoas sempre costumam dizer isso, não, a voz do povo é a voz de Deus Eu digo que na minha vida não é Porque quem olhava pra aquela menina andando pra cima e pra baixo na favela no complexo do alemão Dizia, essa daí, irmã de traficante, daqui a pouco tá aí também, mulher de traficante Daqui a pouco ela tá por aí também, quem sabe na boca de fumo, quem sabe na porta de um presídio E é por isso que eu digo, que a voz do povo não é a voz de Deus Porque Deus disse não, a Helene é minha Deus olhou pra mim e não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou melhor, não é porque... Não, é porque Ele me amou e Ele me escolheu e Ele mudou a minha história E é por isso que eu tô aqui pra dizer pra você que Ele não faz acepção de pessoas Ele pode mudar a tua história também Um dia eu estava limpando a igreja, minha mãe era zeladora da igreja e ela dizia às vezes Vai pra mim, minha filha, por favor E um dia eu fui e tava limpando o chão, chão de vermelhão Inserando o chão de joelho dobrado e... Deus disse pra mim que ia fazer coisas grandes na minha vida Mas sabe aquele momento que você tá assim, não tem como Não vai acontecer e era assim que eu estava E mesmo assim eu tava lá inserando o chão e dizendo Deus, quando é que o Senhor vai cumprir? Quando é que o Senhor vai fazer acontecer na minha vida? E eu me lembro que enquanto eu inserava o chão eu cantava Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Eu me lembro que uma irmã bateu na porta lá da igreja Ela disse, quem é que tá aí? E eu disse, sou eu, filho da irmã Ione E ela falou, minha filha, continue adorando ao Senhor Porque enquanto você canta aí dentro Eu sinto a presença de Deus aqui fora E Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu Ei, eu tenho uma coisa pra dizer pra você neste dia A promessa dEle ainda está de pé E eu quero profetizar que um novo tempo Está chegando pra você Um novo tempo, o tempo de Deus Está chegando pra tua vida Assim como chegou pra minha vida também Receba, creia, tome posse Porque Deus é fiel Aleluia Glória ao teu nome, Jesus Glória ao teu nome, Deus Santo Deus Santo Deus Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe Ainda assim consigo crer Que Deus pode fazer Glória ao teu nome, Pai Mas o difícil é esperar O tempo em que tudo irá acontecer Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus Todas as promessas irão se cumprir No tempo de Deus A ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus Os teus sonhos se tornaram reais No tempo de Deus Ei, come posse disso No tempo de Deus Sua família irá se entregar No tempo de Deus Essa tempestade irá se acalmar No tempo de Deus No tempo de Deus Você terá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Eu te convido a adorar Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Eu creio Calma coração Calma coração O tempo de sorrir Está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus As promessas irão se cumprir A ferida vai virar cicatriz Eu creio Deus Os teus sonhos se tornarão reais No tempo de Deus No tempo de Deus Sua família irá se entregar No tempo de Deus Essa tempestade irá se acalmar No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar E quando o tempo não chega Só me resta adorar Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Diga tudo entregarei Diga tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei a ti Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Deus entregarei Jesus bendito Jesus bendito Tudo entregarei Diga 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 tudo entregarei